Bom dia, Cotia, São Paulo, Brasil! Estamos começando mais um programa da Nearchive feito com muito carinho, diretamente aqui do Empório Pertut dentro do Open Mall Day Square, na Grande Aviana recebendo duas pessoas super queridas pessoas que eu tenho um carinho enorme que é a minha querida Karen, lá da TV Galáctica que faz um trabalho incrível, terapeuta e eu quero saber tudo o que ela faz e também o Wagner Dorin Bom dia, pessoal! Eu estou aqui me sentindo do jeito que eu gosto o Cigano gosta de fartura, está cheio de fruta está cheio de comida e eu sou comilão, né? Então está no lugar certo Está no lugar certo, já direto E aqui você tem opções de cardápio maravilhosas eu convido todo mundo a vir conhecer o Empório você tem todos os tipos de vinhos nacionais importados desde o mais baratinho até aquele mais caro para agradar o seu paladar e aí almoço, jantar tem a famosa sopa no pão que eu vou conferir a mostrar para vocês e a gente está aqui diariamente tomando um delicioso café da manhã com convidados incríveis eu queria que vocês contassem um pouco do trabalho que vocês fazem porque quando a gente fala de terapeuta holístico engloba muitas coisas, né Karen? Perfeito! Bom, a terapia holística ela trata o indivíduo da causa do problema não é que nem a medicina que ela vai dar o remédio para tirar a dor mas não vai na causa então existe vários fragmentos da terapia holística a minha é multidimensional ou seja, eu trabalho da quinta dimensão alinhando todos os corpos multidimensionais alinhando os chakras, a nossa Kundalini Sagrada trazendo a pessoa para o seu mais divino e perfeito para daí sim ela começar a entender o processo dela e começar a reprogramar a sua vida e escrever uma vida nova você sabe que você falou várias coisas super interessantes é Kundalina Kundalini que é uma técnica muito usada inclusive a gente usa no teatro, no cinema na televisão de uma forma geral que é para fazer o ator entrar no personagem então é algo muito sério eu queria que você explicasse o que é e você falou de quinta dimensão perfeito! o que são as dimensões? porque as pessoas me perguntam muito isso também quando a gente vai falar de dimensões que dimensões? nós humanos que estamos vibrando nesse plano nós estamos em qual dimensão? bom, nós estamos na terceira dimensão onde a gente tem tempo e espaço e o espaço é o corpo que ele é denso e o espaço e o tempo a gente conta, é linear então a gente tem presente, passado e futuro então a gente tem lá passado, por exemplo, Jesus Cristo que veio há dois mil anos atrás que foi o maior índice religioso e ficou no passado nós estamos no presente agora quando você vai para a quinta dimensão você já sai do tempo você vai para a temporal ou seja, você vira como se fosse um espírito e com todo o teu arquivo acástico momentâneo e você vive no aqui e agora mas você tem a consciência de tudo que você existiu desde a sua chispa divina quando você simplesmente encarnou na Terra ou em outro planeta ou outras existências também e aí você tem todo esse arquivo junto mas a tua consciência e não tem presente, passado e futuro está tudo atuando só que a gente atua só no aqui e agora aí tem outras dimensões que são mais elevadas que não precisa nem da luz que a gente está no corpo lumínico mais a consciência como o Kryon que ele é conhecido que é uma consciência não precisa de um corpo, de um espaço que é muito mais próximo ao que é divino isso são as dimensões só para me entender então na quinta dimensão é como se a gente estivesse fora do corpo ou não? não, porque você pode ir em consciência quando a gente fala de corpo multidimensional a gente não está falando desse corpo físico porém todos os corpos multidimensionais eles interagem muito intrinsecamente no corpo físico neste corpo aqui então a gente tem que estar com ele alinhado então a gente tem o corpo mental o corpo causal o corpo espiritual que é aquele que quando a gente dorme e o corpo ele sai que é o espírito ele sai para fazer viagens astrais esse é o corpo espiritual ele é um corpo por isso que às vezes a gente tem sonhos normais porque a gente teve uma vivência durante o dia e às vezes a gente tem visões dos sonhos que o pessoal fala que são mensagens de Deus ou que são profecias aí cada religião vai denominar de um nome diferente e tem aquela sensação de que a gente foi, vivenciou fez aquilo e volta cansado acorda com dores no corpo parece que às vezes você vai para uma guerra espiritual então você volta com o corpo todo dolorido então tudo isso tem, vem a física quântica e para explicar que tudo isso é possível e tudo isso existe isso existe faz tempo, isso daí é laico ele não é religioso quando você ativa uma expansão de consciência você tem esse conhecimento então você tem o domínio para onde você quer permear quando você não está desperto você não consegue controlar aonde o teu espírito vai então ele fica muito latente no que você vibrou um dia anterior se você vibrou com energia baixa você não vai para uma escola superior aprender você não vai para um local agradável você vai para um umbral e lá infelizmente existem magos negros seres deletérios que começam a implantar chips e implantes e você volta nesse corpo físico e aí você tem sensações negativas porque eles ficam jogando essas sensações de propósito agora se você é uma pessoa que tem a consciência está no despertar de consciência em busca da espiritualidade isso também não quer dizer que você consegue controlar mas você já tem um conhecimento que antes de dormir e no seu dia a dia você traz uma frequência mais elevada na tua consciência, na tua alimentação no teu convívio social que é muito importante, mesmo tendo problemas de dificuldade ser bom, fazer o bem, fazer a caridade isso, e aí você pode vibrar sempre positivo você pode dar comandos para o teu espírito, código alma, código espírito que você quer ir em uma universidade superior aprender você quer ter uma blindagem energética para que no dia seguinte você não caia nessas mazelas que a gente tem na terceira dimensão, na matrix então vai ser de acordo com a tua consciência e o teu conhecimento então quanto mais a gente estuda mais se conhece também porque não é só conhecimento externo trazer magia, essas coisas não quando você se conhece por dentro e sabe se direcionar perante uma dificuldade ficar em equilíbrio aí sim você está tendo um salto quântico com spin e você consegue controlar essas coisas que a gente na nossa consciência humana a gente começa a entender que são os corpos multidimensionais então agora a gente vai voltar para o corpo multidimensional nós temos vários chakras nos nossos corpos os principais são os sete apesar da gente ter chakras também que estão na estrela da terra e chakras que estão acima do coronário que são as conexões do eu superior o eu sou então quando você está com algum deles em desequilíbrio pode ser uma rotação contrária em desequilíbrio porque ele é o que percebe todo o externo se o externo está em desequilíbrio e você não tem uma força espiritual ele acaba perdendo o movimento natural e ele vai se fechando então aquele chakra você vai perdendo o que mais sente nas pessoas normais é o chakra básico que ele está aqui e aí você começa a fechar e a sua Kundalini que é a energia vital que vem desde o centro da terra até o topo da cabeça que cata o eu sou ele é interrompido aqui então você não tem o movimento correto da Kundalini então aí você começa a perder força vital e os teus corpos começam a entrar em desequilíbrio o mental e o emocional principalmente o emocional ele é um corpo que ele tem muito problema a gente é muito emocional aqui na 3D a gente veio para experimentar um corpo humano essa experiência aqui na terra mas o emocional é que comanda a gente então são as alegrias, as tristezas então quando você está desperto você consegue entender o fluxo e consegue se equilibrar então na física quântica eles falam a gente tem que pensar sentir para você colapsar a onda correto? mas se você não está bem se você está num dia que não está legal você não vai conseguir você tem que ter um equilíbrio total e essas pessoas que são médiuns por exemplo todo mundo pode ser médio todo mundo pode sentir mas tem pessoas que conseguem sentir muito mais a presença de coisas boas de coisas ruins eu costumo dizer que a pior das macumbas é a inveja porque quando a pessoa tem inveja na nossa vida tem alinhamento, tem alinhamento mental parece que as coisas realmente vão vão caminhando para ser destruídas tudo isso tem a ver isso tem a ver com frequência onda e vibração o que acontece? todos nós aqui na Terra nós temos percepções ativas dentro do nosso DNA até muito mais do que coisas que a gente não conhece então como a gente está dentro de um sistema que fica o tempo todo fazendo com que você fique pensando em pagar a conta em fazer, em ter e esquece do teu self você se desconecta totalmente das tuas habilidades lógico, tem gente que tem mais percepção tem gente que tem mais sentimento tem gente que só de entrar no lugar já começa a perceber como a mãe de Ná que ela entrava nos locais e sabia tudo o que aconteceu ali o Dorin também é assim então o que acontece? quando você começa a se conectar com o seu eu sou o seu self essas percepções começam a ficar latentes e você tem lógico um domínio ou você tem a visão ou você canaliza por exemplo, eu não sou médium eu canalizo eu canalizo informações de consciências que a gente pode falar que são de outras ordens outros planetas que querem nos ensinar para que a gente chegue nesse estado de mediunidade correto? então isso tudo que a pessoa vou voltando naquela questão a pessoa está pensando mal de você ela deseja ser você e ela não consegue então ela coloca uma energia negativa negativa isso é uma frequência de onda que nem a gente está aqui na rádio na rádio cutia para a rádio chegar na casa das pessoas ela tem que sintonizar elas tem que sintonizar qual que é a sintonia da rádio? então a gente manda uma onda e a pessoa recebe qual que é a sintonia da rádio? é o daime qual que é o daqui? não, a gente é só pela internet pela internet a gente também está lançando uma onda então vamos supor que seja de rádio de carro de rádio mesmo é a 8.9 se você está na 10.1 você não vai sintonizar a onda da internet também é uma onda sim, mas eu estou explicando para a pessoa entender então a energia ruim da pessoa que te inveja só vai te pegar se você baixar o que o ser humano pelo ser emocional faz? quando sabe que alguém está com inveja que alguém está com raiva ele fica com raiva da pessoa que está com raiva de você você entra na mesma frequência ou se dá alguma coisa errada que é coisas naturais da vida putz, a energia ruim pegou o invejoso conseguiu dominar a minha energia aí você baixa e aquilo piora a tua situação quando a gente começa a entender como o universo funciona você não baixa a guarda você não baixa por mais que você tenha problema você vai tentar subir cada vez mais para aquilo não te captar perfeito então é assim que funciona é assim que funciona e é simples porque Jesus veio aqui na Terra ensinar a gente a ter esse domínio do nosso corpo crístico da nossa linha marrátima que a gente tem no corpo que é a frequência onde vibração e ele ensina na Bíblia se a gente pegar a Bíblia como um dos livros mais antigos fala muito bem que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo independente de serem inimigos e também fazer o amor e pregar a caridade um ponto é tão simples os ensinamentos bíblicos e quem complica é o humano é o próprio ser humano é as pessoas é as próprias placas das igrejas que complicam é um ensinamento tão simples e tão puro agora para um ser humano ter a inveja desculpa Dorin para um ser humano ter inveja do outro porque ele já tem a incapacidade de acreditar que ele não pode que ele não consegue nós todos somos deuses criadores e nós todos conseguimos tudo então não existe ninguém melhor que ninguém existe as habilidades latentes que vão se manifestar para que a gente seja bem sucedido em tal área só que as pessoas pelo seu pela sua falta de autoestima espiritual pessoal ela acha que o outro é sempre melhor que ele e lança essas energias contrárias perfeito então assim é muito simples a frequência que a gente vibra é o que nós somos se a gente vibrar positivamente nós vamos atrair coisas boas se a gente vibrar negativo eu só vou destruindo eu mesmo sou o protagonista da destruição da minha vida na verdade é muito simples nós somos o protagonista do sucesso ou da derrota só que a pessoa ela dá força ela dá poder naquilo que ela está colocando força então se ela dá força no invejoso é aquilo que vai predominar na sua vida agora se você der força para os teus projetos de vida para o teu relacionamento para a tua família é aquilo que vai valer muito mais que o outro uma pessoa bem sucedida ela não olha o programa do vizinho você tem certeza ela está sempre preocupada em estar brilhando em estar melhorando ela pega a crítica não como uma coisa pessoal de agressão ela pega a crítica para construir algo melhor em cima do que ela já fez ou seja se alguém criticou é porque não está na perfeição ainda então existe uma outra consciência que está enxergando aquilo distorcido então para uma pessoa bem sucedida ela vai criar e vai reconstruir para que aquela crítica não torne mais uma pessoa que não é bem sucedida ela vai pegar a crítica como ataque pessoal o ego vem para frente e a pessoa não consegue crescer e se expandir isso também serve para os problemas aí voltando na terapia holística eu alinho os campos multidimensionais e o Dorin arruma esse campo distorcido que é humanado pelas pessoas através de magia macumba feitiçaria aí entra a linha dele que você no caso é um mago gente eu sou terapeuta espiritual orientador espiritual e médio eu sou um terapeuta holístico trabalho com várias terapias trabalho com várias mesas trabalho com as pessoas com depressão eu discordo de algumas coisas por exemplo todos nós somos médios todos nós temos o nosso segmento cada um de vocês tem um que enxerga com o coração outro enxerga com seus olhos outro se escuta você precisa começar a se escutar mais não adianta você falar eu quero ter uma vibração boa se você pega chega em casa a primeira coisa que faz é nem olhar para sua esposa nem olhar para seu marido nem olhar para seus filhos vai tomar um banho não fala uma boa noite não pergunta como foi o dia e aí chega e vai dormir não consegue vir de um lado para o outro não temos que fazer exercícios simples e chegar em casa pelo menos meia hora e perguntar como está meu amor tudo bem você quer uma ajuda para lavar a louça ou você quer uma ajuda para limpar a casa tanto o homem quanto a mulher como foi na escola meu filho então essa vibração você traz para dentro da sua casa a depressão ela começa por você a casa é dentro de você você precisa estar trabalhando e outra coisa você fica escutando muito o que as pessoas falam quem escuta o que a pessoa fala a pessoa que fala de você que está falando de outra pessoa ela fala de você também então para com esse negócio de achar que todo mundo é seu amigo a primeira coisa que tem que fechar é a boca fecha a boca se está reclamando do marido que é ruim está reclamando do filho que é ruim está reclamando do vizinho meu larga para de ser boa fique carando essa vida de louco para com isso vamos mudar isso aí vamos vamos alinhar o nosso a parte da Karen que é a parte eu falo que a gente é um casal ela é toda espacial eu sou toda a terra aí veio um amigo da gente e falou assim gente como é que vocês trabalham junto não gente começou ele falou eu sou mago realmente sou mago virei mago como eu tive há uns anos atrás eu tive dois infartes e a gente estava separado a Karen estava atravessando a rua na hora ela sentiu um piripaque na hora falou alguma coisa aconteceu e ela mandou uma amiga dela ligar para mim porque a gente não estava estava de mal estava numa DR forte aí ela simplesmente ligou eu tinha acabado de ter um infarte ela ficou sabendo fez a mesa dos acturianos aí ela foi uma amiga que ensinou ela a fazer uma magia aí ela fez uma magia com as velas entendeu fez uma magia com as velas aí eu entrei dentro não queria entrar porque eu fui num dia para dormir dormir com ela naquele dia a gente deu uma uma ficada né nós somos modernos lógico somos adultos ficamos nisso foi tirando um pouco eu tive também um pai de santo que me ajudou também nisso tive várias pessoas fazendo oração mas tudo que me ajudou foi a magia divina foi a mesa dos acturianos e foi também esse senhor e nisso pessoal eu comecei a ver que eu precisava defender as pessoas nada disso de amarração eu sou contra a pessoa amarrar as pessoas eu sou contra a pessoa jogar magia para fechar aquele comércio eu sou contra aquelas pessoas que mandam de volta as coisas isso aí não é comigo eu emano luz por que? eu vou explicar por que você emana uma luz? semana luz que você cega a pessoa ela vai cegar e ela vai começar a ficar bem na vida vai ficar bem na vida ela vai te esquecer ela vai descobrir como é importante ter a luz e automaticamente tem o livre-arbítrio de cada um então se ela fez para mim a devolução é dela aí eu comecei a fazer curso fui fazer curso um grande amigo meu me deu curso no espaço aí eu fui aprender magia em outro lugar fui estou fazendo agora eu fiz reiki xamânico hoje eu estou fazendo xamânico também para aprender um pouco da magia também na parte xamânica druidas tudo o que eu posso eu estou aprendendo a magia para que? para as pessoas não passarem o que eu passei sabe? em vez de estar do lado da mulher amada não eu não estava entendeu? vocês podem ver que ela aqui olha ela é furacão ela é furacão esse furacão uma sagitariana com a ariano dá fogo e fogo e a gente se combina a gente tem umas loucuras assim mas a gente se ama é dois doidos a gente se combina por exemplo explicaram para ela olha Karen você é feita para alinhar as pessoas ajustar as coisas eu não gente eu sou o que desço lá embaixo e vou no submundo eu vou buscar a magia que enterraram o seu boneco fizeram um buraquinho lá de vudu até hoje ainda faz isso faz isso eu gosto dele eu vou lá fazer um bonequinho faz o bonequinho tem a cabeça também é aquilo que eu falei e aí a gente fala brincando bonequinho mas existem coisas muito mais graves como sacrifício tem gente que sacrifica animal que está uma luta no congresso para tirar os animais do sacrifício animal e infeto infeto existem vários tipos de rituais que eu posso falar a gente aqui no Brasil está muito ligado a macumba mas você vai na verdade macumba é só um instrumento a gente chama macumba então vai lá matar o bicho assim de vela faz uma mandala contrária é o satanismo se você sai daqui vai para a América vai para o Peru Bolívia vai até o México tem magias muito mais fortes já são outros tipos de magia a gente pode falar que é feitiçaria bruxaria aí você vai para o Caribe é um outro tipo de feitiço aí você vai para a África eles vão lá é o berço de tudo a África eles comandam então o que acontece esses seres deletérios eles são espíritos que a gente chama de obsessores encostos esse mago esse sacerdote negativo o mago negro que a gente ama ele oferece o que esse espírito quer aí eu vou chegar numa conclusão aqui é bem fácil como o universo ele funciona então ele vai lá ele oferece um bicho morto que é o ectoplasma uma pinga uma cachaça o que for ele oferece para esse espírito e esse espírito é o escravo Salomão usava isso na escravícula do Salomão ele dominava todos os anjos caídos para o seu benefício de ser rico rei etc e tal é o ego e aí o que acontece esse espírito ele vai lá faz a maldade chega uma hora esse espírito volta para quem mandou e fala eu quero mais e quero mais e quero mais esse sacerdote esse mago negro vai chegar uma hora que ele não tem como mais dar alguma coisa e no universo é assim tudo que você manda retorna a você então se você manda maldade o que você acha que vai retornar a você todos os magos negros consciente e inconsciente nenhum está vivo para contar todos desencarnaram e foram para o umbral porque o universo não aceita esse tipo de situação se você plantar banana você vai colher banana você não vai colher morana então não adianta querer do outro manifestando demônios porque isso vai voltar para quem mandou e para quem mandou fazer e ainda existe a situação que é oculto do oculto a gente como trabalha nessa linha de alinhar existe o oculto do oculto existe situações também que a gente não consegue compreender por exemplo clone extraterrestre negativo manda clonar o seu corpo para ele se alimentar do adrenacom porque ele se alimenta de energias deletérias desse espírito que pediu a cachaça o bicho morto ele se alimenta disso ele precisa desse alimento para ele poder ainda ficar aqui entre a terceira e a quarta dimensão a gente tem um véu que não consegue enxergar e eles precisam disso e vão atrás cada vez mais que a gente chama que são os obsessores então o feitiço vota contra o feiticeiro então a pessoa que acha que vai sacrificar uma baleia e vai ser um governante aqui no Brasil tem tempo contado pode ter uma geração duas chega na segunda é preso a facção dele inteira é destruída sabe eles estão muito dentro dos governos e a maioria dos governos são negativos eles usam da bruxaria e magia negra todos quase todos eles são assim a gente acha que é só o vizinho que não quer que o outro prospere não a gente está falando de alto escalão de magos negros mesmo que destroem nações gente a magia mais forte que tem é o inconsciente por exemplo casal bonito né aí ele está falando está falando nossa vocês são lindos mas no inconsciente ele está falando nossa por que eu não tenho uma mulher dessa por que eu não tenho um cara desse essa é a maior magia que tem outra coisa não adianta você hoje quem estudou muito sobre magos sabe a vida de merda sabe a vida dos druidas sabe que se não tiver as palavrinhas não adianta você chegar lá e fazer olha vou girar esse pêndulo aqui e vai me dar uma resposta vai me dar uma resposta sim mas se você não falar as palavras por exemplo abracadabra não vai resolver porque tudo é a palavra é um decreto é uma oração porque tem as orações muito cortes eu tenho muito medo de oração gente eu como trabalho muito com quebra de demanda magia as vezes a pessoa que está com depressão e fala eu estou com depressão lógico chega em casa fica assistindo aquele filme pesado de tiro de morte fica assistindo jornal tiroteio tudo o que acontece você vai ficar com aquele pensamento então hoje aparece muitas pessoas com oração a pessoa rezou nas costas dela que é uma coisa muito forte e outra coisa porque o oráculo faz parte ou o buz ou que seja qualquer coisa qualquer mago hoje ele trabalha com alguma ferramenta porque ele precisa ver ele precisa ver se é divino desmanchar aquela magia ou não desmanchar aquela magia se a pessoa também ela não fez uma magia no passado para destruir a vida de alguém e você está ali tirando alguma coisa que ela está recebendo por direito dela então tem tudo isso as vezes eu chego na pessoa e falo não posso e eu tenho muito medo de oração porque oração tudo acontece primeira pessoa vira o seu anjo de guarda então a primeira coisa que você tem que fazer quando quebrar a magia fazer qualquer coisa você tem que desvirar o anjo de guarda da pessoa porque a pessoa vira o anjo de guarda da pessoa olha gente a vida da pessoa vira o inferno as vezes a pessoa ela fica achando que está com o espírito do lado eu peguei duas clientes minhas que eu até comentei com a Karen e um cliente também que ela estava lá com um preto velho e ai meu filho não sei o que ai na hora eu sou ressentivo sou clarividente falei você não é um preto velho você é um obsessor se passando se passando por um preto velho e você vai embora agora porque a a falange da minha mulher é trabalhar com os rancores são gatos guerreiros que eles descem para ajudar e a gente encaminhar para Santa Esmeralda ou morte cósmica ou o seu meia noite para quem conhece ou se não o mago que eu trabalho o Jordan que a gente pega a correnta ele ou da morte cósmica também porque muitos não querem ir embora e acham que está ali as pessoas falam hoje o Exu o Exu gente é um guardião a Pombagira é uma polícia feminina alguns o que tem hoje é muito escravo do Exu que ele pega e recebe aquela garrafa de bebida como ela falou recebe aquele negócio mas nem o Exu que vai não é nem o Exu ele manda o escravo dele o escravo dele porque na verdade aquele Exu ele está tendo uma evolução eu tenho um o meu guardião que ele por exemplo faz a mesa da Karen dos Acturianos melhor que eu ele é mais terapeuta que eu não é? ele irradia em mim não é verdade Karen? é verdade e eu queria entender o que é essa mesa bom essa mesa como que fala? Acturianos quem são os Acturianos? só para eu poder entender quem está acompanhando em casa e entender quem é essa galera Acturianos são uma raça de Acturos mas são uma raça raça espiritual eles vibram na nona dimensão porém eles trabalham na quinta dimensão por quê? é uma maneira que eles têm para poder chegar perto da gente e nos ajudar desde que o humano aqui na Terra se desenvolveu com uma consciência eles estão nos ajudando porque lá em tempos remotos a gente era super pré-histórico a gente matava para comer se eu não gostava do vizinho envenenava ele jogava uma cobra ou seja a gente era muito primário e ainda é porque essa semana aconteceu uma situação aqui em São Paulo que a gente até cabe comentar que foi lá no mercado na zona sul de São Paulo que o menino foi amarrado e chicoteado por ser negro por ser despido porque ele era negro e estava roubando quatro barras de chocolate então isso aconteceu foi a notícia da semana está em todos os jornais você amarrar uma pessoa vendar a pessoa chicotear torturar mostra que o ser humano continua muito primitivo e ainda filmaram seguranças do supermercado e colocaram na internet meu Deus então somos ainda primitivos muitos alguns evoluíram outros não então e essa raça eles estão nos acompanhando para que a gente consiga em espírito evoluir e sair dessa densidade e para uma próxima então o que acontece o planeta Terra ele entrou no amanhecer cósmico galáctico aonde nós vamos para a quinta dimensão quinta dimensão mesmo a gente vai sair da densidade da terceira então a gente está sendo preparado a humanidade está sendo preparada para que a gente possa ir junto com Gaia Gaia é o espírito da Terra e esses seres como os pleidianos os sirianos estão muito juntos agora nesse momento ajudando a humanidade a despertar a consciência por quê? nós somos dominados por raça extraterrestre negativa que está que eu repito que está dentro dos governos das religiões e do sistema econômico e eles comandam toda a orquestra do planeta e eles são negativos são eles que se alimentam dessas coisas da podridão todas então eles têm uma barra eles têm uma tecnologia que eles colocam a matrix que é uma ilusão a gente não consegue enxergar muitas coisas a gente até tem o elo perdido e eles controlam também todo o conhecimento que a gente tem por exemplo a gente sabe que quando pega fogo em algum lugar como pegou na igreja de Notre Dame como pegou agora no Amazonas não tem nada a ver com política tem a ver que eles querem queimar aquilo que a gente não pode saber e perceber e eles aí infomecam ainda uma situação eles dominam a gente igual bonequinho pra um ficar brigando com o outro achando que é a política começa aí então eles dominam todo mundo a gente vive num plano de ilusão então os arturianos querem que a gente expanda a nossa consciência expandir a consciência é entender o eu sou o seu divino e sagrado entender que existe algo a mais que esse corpo e essa matéria e a mesa ajuda tudo isso e a mesa então aí eles tem um trabalho aqui no planeta Terra com várias pessoas que canalizam essas informações cada canalizador recebe uma informação e trabalha com isso a primeira pessoa que começou a trazer as informações dos arturianos foi o Janos que trouxe as mandalas arturianas cada mandala tem uma frequência essa frequência só de você olhar para ela você já está despoluindo a tua consciência e aí para mim eles pediram para fazer uma mesa que não é radiônica que é uma mesa que você vai a quinta dimensão alinha os corpos faz uma grande apometria alinha a pessoa para depois ela poder se desenvolver com as suas capacidades latentes que estão adormecidas porque a gente não consegue aqui neste corpo físico ter toda a nossa capacidade de espírito e alma perfeito e eu estou vendo que ela tem alguns elementos como o cristal é os arturianos e como muitas raças extraterrestres gostam de trabalhar com os cristais porque ele é um condensador de energia eles são computadores cósmicos eles captam a informação em razão para a gente é como se fosse uma antena isso é uma antena e a mesa ela tem as mandalas arturianas eu pedi para uma designer gráfica que é a Britanada que também foi preparada pelos arturianos para fazer as minhas mandalas que são as mesmas do Janot só que eu não posso pegar o trabalho de uma outra pessoa então são as mesmas mandalas só que com uma outra composição e aí eu estou lançando uma outra mesa que é o Stargate que está quase já para sair que é uma mesa que vai trabalhar a nível de planeta não vai trabalhar como um indivíduo como essa aqui essa outra mesa ela vai trabalhar na grade planetária e nas águas eu vi que você tem inclusive parece que são golfinhos e baleias é isso? os golfinhos e as baleias eles são de sírios eles são uma consciência que vieram limpar a malha magnética porque tudo que a gente manda de negativo não dissipa fica preso como se fosse uma rede de pescador e isso vai com frequência para as pessoas que pensam igual então tudo que você manda de negativo ela suja e como que a mesa funciona? a pessoa como que funciona ela? bom, essa mesa tem um botãozinho de ligar e desligar? tem, tem tem um botãozinho de ligar e desligar é o mais importante essa mesa aqui ela funciona com a sua consciência você precisa ter uma chamatrina então você coloca a mão na merca o pêndulo ele é o movimento para que as mandalas vão trabalhar mandalas expostas vão trabalhar simaticamente como é que é isso? vibrando na pessoa por mais que ela não entenda aquilo vai ficar vibrando e vai entrar dentro o DNA e vai modificar a pessoa só que assim os acturianos não fazem a lição de casa das pessoas a pessoa tem que evoluir sozinha a gente abre o caminho pega a mata abre assim tira todas as as folhas as árvores e a pessoa tem que seguir o caminho dela então é isso que os acturianos fazem eles nunca vão fazer a lição de casa e também não vão mexer no livre-arbítrio a pessoa tem que ela tem o seu domínio só que é muito mais fácil a gente poder se melhorar quando a gente tira tudo o externo que está atrapalhando então é isso que eles fazem eles trabalham muito forte nas emoções então essa mesa a gente liga e desliga através das mandalas e do cristal e também de música precisa ter a música com uma frequência elevada 525 hertz que é do amor e 936 que é para abrir a pineal e aí essa outra mesa aqui ela não é trabalhada com um têngulo ela é uma mesa que ela é trabalhada com o mental e as mãos como se fosse fazer reiki e vários cristais a gente vai gradear isso aqui a gente está limpando a grade planetária vamos supor vai ter o que nem está tendo agora é um furacão furacão na Flórida na Flórida a gente pode dissipar quanto mais consciências entrarem na grade e pedir para que seja dissipado que vire uma ventania de verão a gente consegue as civilizações antigas os maias já falavam disso quanto mais pessoas aglomeradas juntas vibrarem numa questão a gente consegue esse movimento isso aconteceu com o Amazonas choveu ajudou a água ajuda um pouco a tirar um pouco do fogo realmente é incrível e aqui Dorin você tem duas ferramentas na verdade eu não trouxe a mesa cósmica cigana que a minha mesa cósmica cigana ela trabalha junto com a mesa dos actorianos e é o que a gente trabalha com as pessoas com a depressão a depressão hoje está tendo muitos casos de a pessoa tentar suicídio o suicídio aqui no Brasil é uma das coisas que mais matam no Brasil e no mundo nós estamos entre os cinco países que mais há pessoas se suicidando a gente só perde para os grandes países como Japão Suíça Estados Unidos logo na sequência já vem o Brasil então nós temos um número de suicídio muito grande no Brasil infelizmente a gente não tem computado isso da maneira correta mas por exemplo por sofrer bullying nas escolas aproximadamente mil e quinhentos adolescentes tiram suas próprias vidas sim é verdade é por conta do bullying algo que poderia ser resolvido com a participação da família e com o entendimento dos professores sobre o assunto para poder lidar da melhor maneira possível com aquela situação mas fora das escolas a gente não tem a estatística feita a gente tem milhões de pessoas que perdem emprego perdem marido perdem esposa sofrem acidente vai parar numa cadeira de roda enfim as pessoas estão cada vez mais tristes e essa tristeza acumulada gera a tal depressão que pode ser tanto psicológica quanto espiritual e também química e química e o que acontece pessoal o suicídio o suicídio hoje a gente por exemplo eu atendo a pessoa olho no olho primeiro eu vou conversar com ela eu falo que eu sou um terapeuta que trabalha com alquimia porque como eu fiz várias mesas eu trabalho com várias mesas trabalho com muito com a mesa dos actorianos é a mesa cósmica uma trabalha em cima da outra eu jogo o baralho o baralho cigano ou qualquer tarô eu jogo qualquer tipo os orixás fraternidade branca que a minha mestra Doriana Tamburini me passou e as pessoas hoje ela não percebe que ela não está conseguindo se tratar por dentro ela não está conseguindo aceitar que aquele casamento acabou porque as vezes o erro é dela e ela não consegue admitir o erro dela ela foi mandada embora do emprego mas ela foi mandada embora por quê? porque o patrão vivia falando olha você não pode tomar café nesse horário olha você precisa me ajudar nesse horário ou simplesmente que a empresa não tem dinheiro para pagar ela isso acontece hoje é muito comum os empresários tem que fazer cortes dentro da empresa e hoje a pessoa acha que é muito fácil ir cortar o poço tomar um monte de remédio se jogar de um lugar se jogar de uma ponte e ela não pensa nos sinais que a vida está dando e eu hoje eu oriento as pessoas na orientação a primeira coisa eu converso muito com a pessoa me fala o que está acontecendo na sua vida eu vou analisar o que está acontecendo na vida dela para ver qual ferramenta a maioria das pessoas às vezes passa com a Karen a Karen fala olha é com o Dorin as pessoas passam comigo eu falo olha não é por nada mas eu sinto que a energia é sua você tem que passar com a Karen você tem que passar com a Doriana você tem que passar com a Doris na mesa na caixa orgônica então hoje gente a gente tem que deixar o erro de lado a gente tem que deixar aquele negócio não eu vou se ele não é meu não vai ser de mais ninguém então eu vou defamar ele nas redes sociais o pessoal posta fotos hit mas aí a pessoa cai depressão é bem complicado hoje está tudo a exposição ela está demais e a falta de conexão do coração está demais também porque hoje os relacionamentos são virtuais não tem aquela coisa de vem aqui pele olhar no olho sentir está muito assim hoje a internet ela pode falar o que você quiser pode falar que você é lindo maravilhoso colocar um filtro que nem eu estou colocando aqui no Instagram está com filtro e quando vai encontrar com a pessoa eu sou toda enrugada feia chata com bafo e aí como é que faz? eu acho que a melhor opção é vir tomar um vinho aqui do Pertut resolve todos os problemas com bom vinho eu vou falar uma coisa para vocês agora é que nem uma coisa a gente tem lá a TV Galáctica não é fazendo propaganda não mas eu venho eu queria que você falasse da TV para a gente poder porque é um caminho das pessoas conhecerem vocês e conhecer todo esse trabalho que é muita informação aqui a gente não consegue mas eu vou chegar lá vou te falar é que nem uma coisa eu conheci o Yuri conheci o Yuri eu fui na TV Cotia eu acho que eu não lembro eu acho que eu fui sozinho sem a cara a primeira vez fui a primeira vez na TV Cotia aí não conhecia o nosso amigo aí ele falou não tem meu amigo meu parceiro meu companheiro e você precisa conhecer e nisso eu e a cara eu acho que a gente nem tinha se conhecido ainda eu fazia dança cigana não queria ser não pensava nada de ser terapeuta gente não tinha esses negócios e hoje eu vejo eles aqui numa casa maravilhosa que é aqui um café maravilhoso eles crescendo gente eu vou botar olho ruim neles eu vou querer a maldade deles não eu vou querer que eles cresçam mais ainda e que me leve pra TV aberta lá porque esse rapaz aqui tem um um caminho bem grande então eu quero que ele cresça eu quero que esse restaurante aqui vire quatro deles que vire uma rede então a gente tem que pensar crescer nossa ele tá com uma loirana do lado nossa peraí é que nem eu gente se eu não me cuidar eu quebrei três costelas faz quatro meses eu engordei sete quilos e meio se eu não me cuidar ela vai me trocar pelo magrinho então eu tenho que me cuidar então às vezes você olha aquela pessoa forte tudo na academia você fala é um espelho pra vocês quantas vezes o seu marido é um espelho pra você sua esposa o seu filho é um espelho pra você qual é o sinal que tá te dando olha o espelho maravilhoso de ver eles crescer é ver que a gente também pode crescer junto a gente estamos formando os soldados a minha esposa trabalha com três mesas é mestra em vários cursos que ela dá eu dou curso de mesa cósmica cigana quero dar de alquimia pra pessoa aprender a se defender quero ensinar a pessoa a jogar o baralho sem precisar de nada e jogar com o espiritual pra quê? pra pessoa poder formar os soldados gente porque a data limite que foi falado é o limite na sua vida é o limite que você tem que dar de parar de apanhar dentro de casa o marido bate de você você apanha dos filhos e não sai de lá e não sabe se defender e fica se reclamando o marido apanha da mulher que nem a minha mulher faz boxe gente brava só que ela graças a Deus ela não me bate não porque mas as vezes bater até é bom viu porque se você apaixona mais rápido então você tem que ver os sinais que a vida te dá as coisas boas e para de olhar a grama do vizinho como ela falou olha a sua grama e começa a regar que tudo que você está pegando hoje é aquilo que você plantou lá no passado para de reclamar da sua vida que tem gente que não tem nem o que comer nem o que beber para de reclamar o que está se passando que tem gente precisando da sua ajuda se você tem dois pãezinhos olha coma metade e dê aquele um e meio pra outra pessoa vamos compensar eu não falo para você dar dinheiro mas comece a ajudar com um quilo de arroz um quilo de feijão para você pô eu vou comprar um quilo de feijão custa 4, 5, 6 reais mas você está ajudando uma pessoa que ela vai comer 4, 5 dias ou uma família de 8, 10 pessoas doe uma fralda ajude as pessoas eu cuido de pet eu faço terapia de pet eu trabalho com 8 terapias de pet o que o pet tem hoje ele simplesmente está mostrando para você o que você tem o pet é a única pessoa que chega na sua casa o cachorrinho está lá com a rabinha abanando e você vai às vezes com o seu nervoso e chuta ele muitas vezes eles são o nosso para-raios porque eles ficam doentes acontecem uma série de coisas com o pet para não acontecer com o dono ele meio que a consciência a consciência é unificada é diferente da nossa que é individual então eles têm a consciência délica tanto as plantas como os animais então as plantas se doam que nem aquela vizinha seca pimenteira a planta está se doando para não pegar no dono e agora voltando na TV Galáctica a TV Galáctica foi um pedido dos seres para mim há muito tempo atrás porque ia chegar um momento que as pessoas iam expandir a consciência mas não iam saber como lidar com isso porque vai sair do materialismo vai se expandir mais para a espiritualidade e a pessoa fica perdida então eles pediam para eu fazer a TV não só comigo com várias pessoas eu tentei por muito tempo eu não conseguia você sabe que é muito difícil até que o Dorinho falou assim eu te ajudo tanto que ele que comanda tudo na TV Galáctica fica na mão dele e aí eu peguei um grupinho de pessoas que acreditam na expansão de consciência na nova era nessas questões mais amorosas do planeta que são conectados com seres de alterarquia convidei para ter programas na TV e os pessoal começou mas a gente começou sem pretensão nenhuma achando que a gente ia ter pouco as pessoas assistindo e para nossa surpresa a gente começou a TV sem microfone sem nada e já tinha gente assistindo já tinha super fãs o canal foi subindo ele viralizou no mundo todo porque as pessoas que necessitam ter compreensão ou entender de algum assunto que a gente está sempre falando da espiritualidade também elas chegam na TV e vai crescendo e crescendo e a TV é assim quando a pessoa já viu que já aprendeu parte para outros canais e aí vem outros novos e é uma bola de neve e acaba voltando então é muito legal porque a gente já tem responsabilidade com o público a gente teve que se profissionalizar para a TV todo mundo que é da TV se profissionalizou ontem deu bug no nosso programa e o pessoal entrava no meu Instagram no meu Facebook cadê vocês eu estou te esperando eu chamei minha tia minha avó calma que a gente consegue entrar e sair uma hora depois ou seja a gente está profissional igual uma TV aberta e aí é o compromisso de todos nós que estamos ali na TV Galáctica que é muito legal só voltando um minuto nos pets quando você vai tratar do seu pet que você leva ele no veterinário pessoal você tem que se tratar também hoje a gente trata a pessoa primeiro para depois entender o que o animal está sentindo entendeu porque tudo que o animal sente é o que a pessoa está sentindo é um reflexo é um reflexo aqui você tem dois oráculos sim qual a diferença entre um e o outro é que eu gosto de jogar são dois baralhos ciganos dois tarôs ciganos né e são tarôs que estão comigo desde a época que vocês me conhecem são tarôs que eu uso assim só em eventos mesmo e quando vem em lugares especiais que nem estar junto de vocês e na verdade eu faço a leitura dele espiritual eu não leio com apostila nem com nada eu ensino as pessoas também no espiritual eu ensino a pessoa como a Karen falou ela vê que ela é médica e ela às vezes no desenho por exemplo um desenho a âncora a âncora o que mostra? mostra uma âncora que ela está ancorada mostra que ela pode estar dentro da água mas ela tem que ser firme e não perder o foco e aí dependendo do contexto da pergunta do contexto que a pessoa está passando essa âncora também pode ser um peso um fardo que ela está carregando alguma coisa que está prendendo a vida dela também dependendo da carta que está do lado e a pergunta por exemplo ela significa também se alguém estiver participando pode mandar uma perguntinha pode mandar uma pergunta então quem quiser mandar pergunta aí na live quem estiver aí no facebook.com.br rádio Cotia manda sua perguntinha que a gente vai responder o que a pessoa precisa mandar para a pergunta só perguntas só perguntas eu não preciso nada de data de nascimento eu não preciso nada disso na verdade eu já entro na energia a partir do nome que você fala às vezes não uso nem o baralho então quem estiver ligadinho manda perguntinha você também tem aqui um pêndulo o pêndulo é que às vezes me dá uma alguma dúvida então é positivo ou negativo e negativo sentido horário positivo anti-horário negativo e gente eu não sei porque veio essa energia eu falei eu não vou trazer minha mesa eu vou trazer a minha mulher fica a mesa dela eu vou trazer os dois tarô e estamos aqui se eu falar assim eu quero eu quero saber sobre o o o decorrer da parte econômica do nosso país até o final do ano a gente consegue ter respostas o decorrer da vida econômica do nosso país porque todos os nossos amigos comerciantes empresários industriais eles estão passando por dificuldade financeira claro está difícil de pagar funcionário está difícil de pagar o fornecedor e aí a gente tem essa crise acontecendo hoje em todas as áreas então a gente vai conseguir passar por esse desafio que o país está enfrentando veja bem o que está acontecendo hoje que eu sinto a energia aqui totalmente é que o nosso país o nosso país ele está tendo os ratos muito roubo de energia e ele está roubando a energia do povo e veja bem nessa energia o povo é o rato também o sobrevivente que vem sobrevivendo com as migalhas que caem no chão então deu 5 5 ou 7 cada um de vocês tem que procurar dentro de vocês como pode se melhorar porque você escolheu isso que está passando hoje como as vezes a família daquele rato que está mostrando aqui ela escolheu estar naquela casa nem todo mundo sobrevive dentro daquela casa a próxima carta são nuvens são coisas passageiras que estão passando agora nesse momento que são os 6 que eu falo muito para as pessoas que o 6 é uma dificuldade um pulinho para o 7 para o 7 de você dar a data limite essa data limite de Chico Xavier que foi agora também é o limite para as pessoas começar a se policiar hoje não adianta vocês acharem que estar lá dentro é fácil para um presidente é fácil para um governador não lá dentro tem muita política tem muita coisa que ele as vezes ele ele precisa ter um jogo de cintura para mudar o país está passando por essa dificuldade mas ela vem a melhorar entre março de 2020 março de 2020 entre esse ano não melhora abril abril vem agora essas pessoas que não estão acordando agora que estão sentindo uma energia diferente essa depressão tudo porque vem também falar em Emanjá Emanjá pode ser que está regendo o ano que vem então vocês veem que as águas estão invadindo inclusive o amigo nosso falou que as águas salgadas estão invadindo o Pantanal então quer dizer a Emanjá traz a energia do frio a energia gelada então essa energia gelada que está dando muita preguiça vocês podem ver que está agora do mês 7 para cá o pessoal está tendo muita preguiça tudo e outra coisa entrou Nanã também a Nanã ela colocou todo mundo que era na vibração então tudo que tiver na mesma vibração fica o que não tiver na mesma vibração sai casamentos trabalho e o país vai melhorar se vocês todos se unirem e ter foco sabe começar a economizar começar a parar de gastar dinheiro à toa começar a acreditar mais que o seu financeiro nesse momento não depende do governo depende de você força de vontade bom aqui na mesa não é divinatória mas tem como a gente ter uma previsão em quanto tempo porque ela tem o relógio eu perguntei se esse ano ia melhorar falou que não que ainda vai continuar do jeito que está mas a gente tem que ser perseverante porque a gente tem que plantar tem que se manter tem que plantar para colher não pode desistir porque os problemas são para a gente resolver não desistir mas que vai melhorar em março do ano que vem bastante a gente pegou aqui nas capas do Wagner deu para ver a gente pegou um país falido então é difícil para um governo que já vem pegando de anos e anos muita roubalheira quando o país foi descoberto na verdade aqui era uma colônia de exploração sempre foi a gente tira o que é de melhor e deixa só as migalhas para o povo até a nossa gasolina a gente paga mais caro que quem compra da gente é absurdo e aí a gente falou que podia perguntar a Márcia dos Santos Cruz ela está participando aqui com a gente ela quer saber se o último local de trabalho que ela teve ela vai voltar para lá ou não porque ela sofreu magia negra e está desempregada na área da enfermagem está bem preocupada sim porque o caso dela que está na justiça que é a montanha de Xangô então vem a justiça de Xangô ela vai reiniciar com a energia da energia das crianças e as coisas são a cachoeira é passageiro é o chum eu sei que ela está passando dificuldade está chorando mas essa magia ela já está sendo quebrada com a energia de Mãe Nanã com a energia de Ogum que quando ele vem esse ano que está regendo ele vem cortando a cabeça e está aí respondido hein Márcia vem coisa boa só ela para saber esperar posso também fazer uma aqui a Andréia aqui do meu Instagram está perguntando de um relacionamento enrolado que ela tem que não é muito bom o que ela deve fazer Andréia acho que é Andréia será que ele é enrolado ou você que está se enrolando olha você se sente sozinha não adianta você estar com alguém que você sempre está sozinha você tem que estar com alguém que está presente em qualquer lugar em qualquer momento entendeu você recebe várias mensagens que ele realmente não serve para você mas você é teimosa você não acredita no seu espiritual que é o nove que é a carta e essas nuvens que estão acontecendo você está se sabotando de aparecer uma pessoa melhor na sua vida porque você acha que aquela pessoa é a pessoa que vai resolver sua vida aquela pessoa é a última bolacha do pacote não acoda gente muda de vida então sai fora dessa respondida nossa amiga aí do Instagram se você está participando aí da live vai mandando sua perguntinha eu vou pedir para vocês compartilhar essa live é muito fácil tem um botãozinho compartilhar vai carregar todos os grupos e você vai assim aperta todos os grupos compartilha bastante para a gente poder levar conhecimento para quem mais precisa está ao vivo na TV Pela Ática estamos ao vivo pela TV também super beijo para todo mundo que está acompanhando aí pela TV a Isaura Martins está aqui ligadinha com a gente ela quer saber se ela vai fazer negócio em breve com uma casa doada essa casa doada eu sinto que ela vai conseguir fazer negócio entre novembro e dezembro o mais tardar dia 8 de janeiro de 2020 para ter porque nesse momento ela está enrolada e essa enrolação ainda vai durar até os meados de novembro até dia 8 de janeiro de 2020 então é só esperar aí que tem que finalizar toda a parte que tem que ser desenrolada para a coisa poder acontecer a Marcia Souza bom dia estou sem emprego e não vejo ninguém que possa me ajudar nem minha família o que eu faço é a Marcia Souza que está aqui conectadinha com a gente também hoje nós estamos passando uma situação que não devemos não devemos procurar emprego sim o serviço na situação que nós estamos passando eu vejo surgindo uma proposta para você agora até o dia 9 de outubro tá antes dos dias das crianças não vai ser aquele emprego que você está acostumado aquilo que realmente você quer aquilo que você estudou na sua vida mas você vai conseguir se sustentar e através desse emprego que você vai subir degrau por degrau você vai conseguir descer da torre porque o espiritual está do seu lado com essa humildade que você me perguntou mas também tem uma outra questão já passei por isso quando eu migrei da minha clínica de estética e virei terapeuta a minha família não me apoiou eu gastei meu dinheiro em dois anos e praticamente passei fome então na época eu fazia orgonite mas eu não tinha onde vender então o que eu fiz eu liguei para as feiras holísticas perguntei se eu podia doar o meu trabalho em troca de uma barraquinha para vender os orgonites então assim quando a gente não tem opção na vida a gente tem que ir atrás de alguma coisa que a gente sabe fazer alguma habilidade pedir uma troca posso trabalhar por tal coisa exemplo posso tirar uma foto seu modelo se tira uma foto e você me troca por uma roupa posso trabalhar no seu restaurante e comer por uma semana então enquanto não tem o fixo o dinheiro o emprego abre o caminho para algo que você vai se beneficiar e que a pessoa que você está ajudando vai se beneficiar também é uma troca não vai ter o dinheiro mas vai ter aquilo que você necessita use a tua criatividade para que isso aconteça fazendo isso o universo abre as portas para outras oportunidades e deixa claro para a pessoa que você está pedindo um favor que isso é momentâneo enquanto você estiver apta para aquela situação você vai estar ajudando você sabe que tem uma frase da Valentina Caram Valentina Caram para quem não conhece é uma das maiores empresárias de São Paulo ela é conhecida como a Rainha da Pauliça porque ela sozinha como corretora alguns anos atrás fez a venda da Caixa Econômica Federal um prédio inteiro que geralmente é dividida a comissão em muitas pessoas nessa venda a comissão foi toda dela então foi algo inédito que aconteceu e por isso ela se tornou a maior empresa imobiliária de São Paulo e a Valentina Caram tem uma frase que diz assim enquanto todos choram no velório eu vendo lenços então quando está todo mundo na extrema você procura algo que você sabe fazer e faça isso bem feito para poder encontrar um caminho uma alternativa e se tornar quem sabe um grande empresário enfim e dar atenção para a tua habilidade porque alguém precisa dela por mais que não pague o que você necessite alguém precisa e faz uma troca e aí as oportunidades juntos somos mais fortes sim do que estar chorando dentro de casa gastando lenços e não fazer nada para você ver a gente mesmo teve umas pessoas que eu atendi e eu falei Karen eles não tem dinheiro ele falou Wagner aqui a faxineira é caríssima pede para a pessoa se ela pode ajudar a gente a limpar lá a frente ajudar a colocar o jardim e aí olha eu já tive várias pessoas que eu atendi a troca dela fazer uma troca né sim fazer uma troca profissionais pode ter fazer ah eu é se não colocar não ia para trabalhar gente se não colocar nossa quem manda a gente dentro de casa que é ela aqui não é divinatório né posso ver quando que vai melhorar para ela olha do jeito que ela está vibrando só vai melhorar no mês 4 do ano que vem mas eu posso jogar uma frequência legal para abrir os caminhos dela qual ferramenta a gente precisa sem abrir a mesa deu o próprio que é o decrésce da prosperidade vou jogar essa frequência nela para a gente acelerar esse processo dela aqui então vamos lá eu sou um ser de luz filho de Deus pai e mãe ativo em mim em Isabela Sershine Simeri Sershine ah Sibeli Sibeli Simeri Simeri sem Sershine todas as possibilidades abundantes de sua vida somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma prosperidade saúde e glória divina estão ativadas em nossas células átomos moléculas e vibram por todo o nosso corpo de luz e por todo o universo peraí que ainda não encerrou aqui agora sim é Sibeli Simeri Sershine Sershine é um ser de luz e um ser divino entregando este trabalho ao comando autoriano para que entregue no livro sagrado de Deus pai e mãe que seja escrito sobre a luz Cristo que é testemunhado pelo seu Espírito Santo reordenando o seu fluxo em ação agradecendo a sua oportunidade de transformar seu ser em divino abundância e cura vamos ver aqui se já vai melhorar já, já entrou no fluxo falar pra ela tomar atitude agora agora é com ela só atitude os caminhos estão abertos acabou, ela fez e acabou de aparecer a carta dos caminhos só ali atrás aquilo que ela quer só correr atrás então corre atrás amiga posso responder uma aqui? pode, claro judasta de Judas Tadeu Judas Tadeu de Araújo isso a vida financeira vai dar a melhorada? sim a sua vida vai melhorar mas veja bem só entre fevereiro e março do ano que vem lógico você vai se estabilizar agora em outubro até novembro estabilizar mas melhorar só pro ano que vem o pessoal está participando aqui o Cláudio Ribeiro está mandando um super beijo ele é do Admirante da Serra Rondônia um super beijo aí pra todo mundo de Rondônia a Celi Cristina está perguntando sobre a vida financeira Celi Cristina? Celi Celi Cristina Celi Cristian Marsola ah, nossa amiga Celi Celi olha eu vou falar pra você você vai a colheita aqui a gente não lê porque as cartas que saiu do lado nem isso então saiu aqui a colheita vai ser boa tá vai ser rápida porque você é protegida por Arcanjo Miguel São Jorge e tem um guardião forte aí pra não falar outro nome né Deus está do seu lado direto é só você acreditar acredite a sua vida inclusive aqui ó três e seis nove e dez com dez e vinte divido por três aqui menos de três meses pra sua vida melhorar e deu o ouro né junto com o cavaleiro esse ano quem reina é Ogum então tá tudo pra você tá aí respondido a Vilma Fernandes ela quer saber se ela vai voltar pra BH logo não vai conseguir voltar ela consegue voltar entre novembro e dezembro ela vai passar a virada do ano lá tá aí respondido hein Vilma a Sandra também quer saber Sandra Silvestre como está o meu relacionamento não tá muito bom porque ela vem vivendo muito do passado ela sofreu um pouco do passado e ela tá trazendo essa energia pra dentro da sua casa que seja e achando que todo mundo é igual precisa mudar essa energia mudar essa energia e saber que nem todas as pessoas são iguais as pessoas podem melhorar não mudar então nesse momento que tem que mudar ela então primeiro passo parte dela parte dela porque esse relacionamento ele traz até um casamento mas dependendo muito da parte dela perfeito tá aí respondido vocês estão participando aí através do facebook.com barra rádio cotia da nossa live entrem aí em contato a gente tá pertinho de finalizar o nosso programa mas dá tempo ainda de você mandar aquela perguntinha se você quiser porque eles estão fazendo foto aqui tirando foto tem que aproveitar muitos flashes né ao vivo aqui e você que tá participando aí quer mandar uma perguntinha corre lá na nossa live e faça a sua pergunta eu posso fazer uma pergunta também? pode eu tô querendo fazer uma venda pra fazer um negócio agora eu vou conseguir fazer essa venda? agora vou jogar até diferente pra você pra gente lembrar os velhas tardes velhas tardes do domingo velhas alegrias sim você acha que as portas estão fechadas não estão fechadas não os caminhos estão totalmente abertos o sol vai brilhar é que às vezes a gente não vê que no final do túnel que tá brilhando essa carta resposta parcerias acredite na parceria a parceria que mostra dentro de você acredita no seu eu nesse ciganão que tá aí do seu lado nessa inhaçã guerreira que tá aí guerreando também desse outro lado as mudanças as viagens tudo depende de você o amanhã pode aparecer algumas pedras no caminho mas no futuro é sua a nova casa essas pedras no caminho é pra você soltar o urso que tá preso aí dentro você já tá em Bernanda muito tempo tá na hora desse urso acordar ser mais astuto e trazer pra você os bons amigos e fazer de você o homem o guerreiro o forte o cara eu vou vender e vou dormir pensando que amanhã esse imóvel não é mais meu e é assim eu quero eu posso eu consigo respondido hein e eu quero saber o que a mesa o que a mesa manda aí também a mesa falou que isso vai ser concretivado não sei se é papelada tudo em janeiro já o dinheiro vai estar na sua mão tudo direitinho só esperar é pode porque pra gente vender começa a negociação sim exatamente tem processo tá dizendo que é isso não sei confirma aí mas eu vejo eu vejo antes de novembro vendendo já então pronto ele confirmou antes de novembro tá aí respondido então vamos torcer aí tem mais gente participando aqui conosco a Marcha dos Santos Cruz que ela tinha perguntado que fizeram um trabalho pra ela ela quer saber como pode se defender de magia negra olha é só procurar o Dorinho que essa é a minha área eu te eu faço uma brinda eu e a Karen nós trabalhamos com a brindagem ela com a brindagem na parte da mesa acturiana eu trabalho com o fechamento de corpo com a defesa e trabalho como se diz quebrando essa energia quebrando essa magia e ao mesmo tempo te protegendo e fazendo um campo de força pra pessoa não ver que foi quebrado porque senão fica aquele tal de ida e volta ida e volta então a primeira coisa nós vamos fazer um campo de força né Karen um campo de força também existe uma maneira bacana pra pessoa poder fazer em casa acender uma vela de sete dias pro teu anjo da guarda fortalecer ele orações constantes você faz oração de manhã tarde e noite existe uma oração muito bacana que chama 21 dias do arcanjo de miguel que ajuda bastante isso não quer dizer que você vai quebrar mas você vai manter o teu campo elevado pra depois você chegar no terapeuta e um terapeuta como Dorin você conseguir uma iminência no teu propósito eu queria perguntar se a produção quer fazer alguma pergunta tem perguntas produção alguém quer fazer alguma pergunta aproveitar aqui os nossos terapeutas né a produção tá todo mundo aqui e aí essas coisas que a gente elementos que a gente pode inserir por exemplo na nossa casa colocar uma uma pimenteira na porta um vaso de espada de São Jorge colocar um espelho frente à porta acender acender velas todos os dias essas coisas tomar banho de sal grosso essas coisas resolvem ajudam não é o suficiente se você não tiver canalizado de maneira positiva o que mais ajuda é a tua consciência a energia que você vai empregar naquilo se você acredita e tem fé tudo vai dar certo então se você tomar um banho com certas ervas por exemplo você amanhece desanimado toma banho com alecrim você fica mais alegre teu campo áurico agradece então você vai atrair coisas boas mentalizações afirmações a física quântica trabalha com isso eu sou eu posso eu tenho eu sou feliz eu posso ter mil clientes hoje aqui nesse empório eu posso ganhar 25 mil reais a partir de agora tudo isso fica impregnado no teu campo e tem mais possibilidades das questões acontecerem então você dá força e foco naquilo que traz luz pra tua casa agora uma casa que tem oração oração não precisa ser religiosa é a tua conexão com o seu sagrado constantemente é uma casa blindada e o teu templo que é você também está blindado é importante gente você sonha é atacado à noite um quilo de sal grosso no seu pé um quilo de sal grosso atrás atrás está sendo atacado cruza a espada de São Jorge três Pai Nosso três Ave Maria na porta da sua casa você que trabalha dá passe faz reiki tira o sapato na porta antes de entrar coloca olha isso foi ensinado que eu benzo eu sou benzedor então você pega um copo com sal grosso pega um garfo com tridente que não tem a ponta de você coloca na porta da sua casa pra não entrar o obsessor dentro da sua casa porque muitas vezes nós tiramos os obsessores da pessoa e aquele ficou na porta segue você que é trabalhador das casas segue você que então outras coisas vocês podem tomar banho uma coisa olha uma coisa bem simples que todo mundo tem em casa quem não tem azeite azeite que fez é faz obsessão todas as igrejas usam azeite você vai colocar uma colher de azeite uma colher de azeite um balde com água gente faz um escaldapé você vai ver que as dores nas pernas vão sair outra coisa sentiu aquela vontade de cortar as mãos com a depressão faz o sinal da cruz pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome seu filho está com uma dorzinha de barriga vai lá com azeite tudo gente você usa o azeite outra coisa gente orgonite gente olha só gente esse aqui o meu orgonite eu recebi da Marcela Emi ela trouxe do Chile pra mim um símbolo que é uma estrela de cinco pontas do outro lado eu tenho a de sete pontas que muita gente já conhece pra que que é isso aqui gente no espiritual ele é um escudo ele transforma o negativo em positivo como minha esposa que trabalha com orgonite ela vai explicar do outro lado pra que que serve o orgonite também de proteção tem o orgonite também que ele é um transmutador energético contínuo é uma tecnologia então a gente consegue tanto eliminar essas radiações elétricas que a gente tem todo dia que tipo eleniza células e faz mal pra saúde trazendo bem estar como também a gente consegue trabalhar no campo multidimensional então um obsessor não gosta de ficar perto de um orgonite eu não tenho medo de unidade mas eu tenho a pinel bem ativada e uma época eu fui morar no apartamento que hoje eu vivo que é muito perto de uma comunidade e onde tem comunidade tem muita miséria escassez então tem muita forma pensamento e larva astral das pessoas que vivem ali então tem muita gente com álcool droga sofrendo por falta de dinheiro né então cria essas ervas astrais larva astral tem um corpo energético que é umas aranhas pretas então na minha casa tava lotado de orgonite sempre tem e elas entravam que nem aranha e eu olhava pra elas pum explodiam não dava 19 segundos elas explodiam que elas sentiam atraídas pela casa pela frequência dos orgonites mas não vibravam eles vibravam mata o sucumbo também né então o orgonite é muito bom pra gente melhorar a nossa sinapse cerebral matar as larvas astrais em casos que são doentes ela devolve energia vital você falou do feng shui o orgonite ele é um dispositivo completo pro feng shui é muito bom perfeito tá aí respondido quem quiser acompanhar vocês quem quiser seguir quem quiser marcar uma consulta como que a pessoa faz qual que é o caminho bom eu tenho um canal no youtube que chama Karen Rodrigues né as páginas sociais Karen Rodrigues orgonite pode colocar o mesmo multidimensional e a gente tem uma assessora que é a Nicole o telefone é 11 981783270 ou por e-mail spacogalactica arroba gmail.com é com dois L's que a gente fez a numerologia fala também gente o meu é Wagner Dorin e na verdade é TV Galáctica gente você entrou na TV Galáctica quem faz tudo TV Galáctica sou eu mesmo eu que respondo vocês eu que controlo ou se não vocês também entrem em contato com a TV com a TV porque aqui é uma TV também não é uma rádio é uma TV que está ao vivo para vocês aí trazendo aqui os donos aqui do empório aqui gente eu não sei eu estou precisando perder o 7 quilos que eu vou perder a mulher e ele vem com tudo com tudo isso a gente já vai ligar a nossa live aqui e vamos nos alimentar por favor que maravilha isso a gente falou muito alimentamos o espírito eu sou muito tímido sabia essa timidez minha entendeu eu sou muito tímido eu fico muito tímido especialmente quando eu dançava gente essa mulher é terrível eu tinha 6 parceiras de dança dançava por aí pelo Brasil todo pelo todo lado e ela simplesmente e você fazia dança cigana dança cigana eu sou professor de dança cigana com espada e adaga formado pela Valkyrie é a galera que você viu um beijo para a Valkyrie inclusive tem o evento dia 15 domingo lá no Centro Cultural do Imbu das Artes ali na praça em frente ao Itaú é isso mesmo produção é então estou dando a informação correta e lembrar que todo cigano gosta do bom vinho opa isso é verdade ou é mito gente eu vou falar uma coisa eu tinha parado de beber mas foi difícil que a minha mulher é chilena a gente foi para o Chile é todo dia vinho gente todo dia vinho porque você vai no mercado o mercado de lá é a melhor coisa o jumbo lá do Chile tem umas promoções e o chocolate né opa maravilhoso quem for vuxivo tem que tomar o vinho e comer o chocolate de lá só eu e quero agradecer imensamente a presença de vocês gratidão perguntar se vocês tem que mandar beijo para alguém quero mandar um beijo para a Nicole para a minha filha para todo mundo do TV Galáctica e para todos os meus amigos igual a Xuxa né quero mandar um beijo para a minha mãe para o meu pai gente eu quero dizer que sem vocês eu amo cada um de vocês amo meu filho Felipe Fábio Guilherme a Nicole as minhas irmãs Valkyria Viviane Walter e amo a minha mulher e amo cada um de vocês amo a Rádio Cotia amo o Empório que eu estou eu amo estar vivo e eu amo amar vocês vocês distribuindo amor vocês vão receber amor fica o toque aí é isso aí pessoal convido todo mundo a vir aqui no Empório Pertude vocês vão amar o espaço aqui na Praça da Árvore do Shopping Day Square um espaço para você vir com a família toda vinhos de todos os valores para todos os bolsos almoço jantar tem os lanches tem a tal sopa no pão que vocês vão conhecer muito em breve aqui que eu vou mostrar para vocês essa sopa aí está me perseguindo então o local que você não encontra só vinhos mas encontra várias especiarias desde charutos a cachaças enfim tudo que você provou vinhos as tábuas aqui de frio são uma delícia você vem nos showzinhos aqui do Day Square tem uns shows incríveis né o Day Square faz eventos maravilhosos então quando você vir aqui no show você corre para cá e vem aqui no Empório Pertude eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de encontrar sem produtos de extrema qualidade então fica aí o convite para todo mundo para acompanhar também a TV né é TV Galáxia 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 todo mundo acompanhando aí quero mandar um super beijo para todo mundo se for dirigir não beba se for fazer amor use camisinha juízo na cabecinha de vocês amanhã eu estou de volta às 10 horas da manhã aqui diretamente do Super Bowl Pertude e vamos terminar com abraços todo mundo junto beijo gente gente Obrigado.